Amigos, o Internacional fez um primeiro turno do Campeonato Brasileiro surpreendente. Ninguém acreditava no que estava acontecendo, até algumas horas, está em cima da árvore, mas ninguém sabe porquê, enfim, aquelas brincadeiras que faziam. Diziam, olha, o Internacional é o Flanelinha, quando começava. Ninguém acreditava que isso pudesse acontecer, embora desconfiasse muito do que fazia o Internacional no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. E na Libertadores ele já não conseguia repetir o que fazia no Campeonato Brasileiro. Na Libertadores, que é o mata-mata, o Internacional meio que se perdia. E o seu treinador fazia declarações sempre procurando apresentar uma desculpa para dizer, olha, não estamos bem por isso, por aquilo, o grupo curto, o gramado ruim, aquelas coisas todas que vocês sabem e que ele soube dosar para colocar para a direção e para o torcedor do Internacional metodicamente, até o momento em que ele pediu o boné sem chance de renegociação. Foi isso que aconteceu. E aí a casa do Internacional caiu, porque vinha desde o início do ano com um projeto, um planejamento, e aí de repente o cara pega, vai embora, e fica muito difícil de você reorganizar todo o sistema. Vamos falar sobre isso logo a seguir, mas eu antes quero te fazer um pedido, dá um like, ativa o sininho, vem pra cá. Vamos conversar sobre futebol, essa crise do Internacional. Compartilha o canal com os teus amigos, eu sou o Darcy Filho. Pois é. Quando se dizia que o CUD é um dos tantos que impressionam, que tem um bom marketing, que conseguem defensores interessantes para a sua atividade de treinador, imediatamente esta ideia era rechaçada. Não, está aí um grande treinador. Mas olha, o CUD não ganhou nada no Internacional. Nada, gauchão, nada, nada, grenal, absolutamente nada. E conseguiu, como não se sabe, levar o Internacional até esta situação, quase ao final do primeiro turno de liderança. Depois começou a perder força, foi perdendo força, e ele percebeu tudo isso, até que ele viu que na Copa do Brasil ele não iria mais muito longe, não. Na Libertadores também não, e no Campeonato Brasileiro ele cairia, sairia do G4. E é o que está acontecendo no Brasil. Na Copa do Brasil já aconteceu, e na Libertadores está aí a dificuldade. Mas quais são os problemas do Internacional? Só o CUD pode explicar. A direção do Inter deu para ele, deu para ele, CUD, todas as contratações que ele solicitou. Foram 15 atletas contratados pelo Internacional, na Administração CUD, com o aval do treinador. A sua comissão técnica estava formada, foi a dele, não foi de ninguém. Ele formou, ele foi o responsável, ele fez tudo. Um dia resolveu ir embora. Solveu sair, pelas razões. Olha, mais dinheiro, e percebeu que com aquele grupo de jogadores não iria muito além, não. Porque o cara que está no vestiário, ele sabe quando isso está para acontecer. O Rodrigo Caetano sabia, o presidente sabia. Todos sabiam. O vice-presidente que foi demitido pelo presidente sabia, porque senão ele não sairia do futebol, ele continuaria no futebol. Se o Alessandro Barcelos tivesse a convicção que o trabalho estava sendo bem feito e que daria um resultado positivo, ele não sairia. Não sairia do futebol. Não sairia do futebol para formar uma chapa política e concorrer à eleição do Internacional. Não, ele permaneceria ali e quem sabe pudesse ser até o candidato da própria situação do Inter. Mas, quem está lá dentro sabe o que tudo pode acontecer. É por isso que o Cudê foi embora, o Alessandro Barcelos foi embora. Este é o Internacional, que agora se debate com uma crise terrível e o Campeonato Brasileiro está apontando para o fim da primeira página. A Libertadores está sendo apontada para mais 10 ou 15 dias de participação e o Inter será eliminado, porque da Copa do Brasil já saiu. Então, meus amigos, há uma máxima no futebol que diz o seguinte, ela foi muito repetida quando o Mano Menezes saiu do Cruzeiro. Sempre é possível ficar pior. E mais, o Internacional está numa situação muito difícil que precisa muita compreensão, porque a instabilidade emocional do Internacional é uma loucura. Vocês vão lembrar que o Internacional já há nas mãos do Cudê. Quando não vencia um jogo, a partida sempre terminou em confusão. E, ultimamente, isto tem se repetido um pouco mais. É. A fama de ser o flanelinha do Campeonato Brasileiro, de guardar local para o Grêmio, local a posição para o Grêmio, está outra vez posta e somente o Internacional será capaz de eliminar este jargão, de eliminar esta gozação gremista com o torcedor colorado. Este é um problema do Inter. Um abraço.